Música Fala aí rapaziada, tranquilo? Então mano, acabei de acordar Acabei de acordar não né, já me vesti pá E... Tô indo pra escola agora, tô esquentando ali a marmita Segundo dia de interclasse Já passamos pras Quartas de final, semifinal E... O Bruno Que acho que vocês viram aí no vídeo já É um dos nossos principais jogadores Ele foi desclassificado das quartas ou da semifinal Nosso próximo jogo, se a gente passar pra final ele participa E é isso rapaziada Então vamos lá, vamos pra cima Que fé que tudo vai dar certo A gente vai gravando e falar que o meu jogo é agora Só tirar Vai rápido Então vamos falar, a gente está no semifinal Pássico, que estamos no interclasse E é isso Tá, vai 1, 2, 3 E rapazi... Claquete Claquete Claquete, vai E rapaziada, a gente já está aqui na escola no segundo dia de interclasse Olha a minha camiseta Eu já mostrei na verdade Na verdade Então mano, aqui o jogo do Mourão já é meio dia e vinte, é meio dia e dezoito e a gente está gravando aqui ainda e está até te tocando na câmera que você não é visto Ai cara, ai... Mas então, nós jogamos contra o primeiro? Primeiro C, só resenha Nós jogamos contra o primeiro C, só resenha, a gente já pegou ele, só que a gente acabou empatando, mano... Uma sorte da porra, mano... E o meu é contra o primeiro? Segundo B É... Segundo A Segundo A Segundo A Não, é de segundo B, tem magics É... De magics Que é o time do Kitinho, mais fera do time da escola O Otton Sem mais Sem mais Do Anthony Do Anthony Não é do Kitinho não, é do Anthony O melhor jogador da escola Melhor jogador da escola A Mourão, a gente tira do mês E é isso Vamos pra lá agora Vamos pra lá que... Olha lá, pitou, pitou, mano Já corre, mano Ar, pitou, pitou... ... Esse é rápido, cara Esse moleque vai tomar pavor Parabéns Parabéns Apreta! Apreta! Vai, amor! Vai, amor! Vai, amor! Foi, amor! Foi, amor! Foi, amor! Foi, amor! A CIDADE NO BRASIL 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 Vente, vente! 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 O que é isso? 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 O que é isso?